Quando o homem e a mulher se unem em um casamento, é dito a seguinte frase Juntos até que a morte nos separem Ou, aquelas palavrinhas lindas, maravilhosas Juntos na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença Não é verdade? Mas a história que nós vamos contar pra vocês agora Não foi bem isso que aconteceu Foi totalmente ao contrário Imaginem um casamento de 14 anos Isso mesmo, 14 anos vivendo junto, dormindo e acordando junto Compartilhando todos os momentos da vida E do nada, o senhor João Francisco, 65 anos de idade Descobriu que estava enfermo Ele descobriu que estava com câncer E assim, ele junto com a sua mulher, com a sua esposa Foi em busca de tratamento lá no estado do Paraná Ele conseguiu o tratamento, fez a cirurgia Buscou ali tudo aquilo que ele precisava pra recuperar a sua saúde Porém, pouco tempo depois da cirurgia João Francisco descobriu que ele estava com uma infecção generalizada Essa infecção trouxe grandes transtornos pra sua saúde E automaticamente ele ficou inválido Isso mesmo, ele ficou inválido da sua saúde física e mental E sabe o que aconteceu depois disso? Aquelas palavrinhas lindas Juntos na saúde ou na doença Foi esquecida, acabou A companheira, a sua parceira, a sua esposa De um casamento de 14 anos de idade Abandonou o senhor João Francisco Ele com 65 anos de idade Por sorte, ele foi acolhido numa casa de apoio Onde recebem pessoas abandonadas Ou pessoas enfermas que estão em busca de tratamento Lá no estado do Paraná E agora, a sua família, que é aqui de Rondônia Residente em Mirante da Serra Seus filhos estão pedindo ajuda pra buscar o pai E trazer pra casa pra cuidá-lo Gente, a situação é complicada Porque o senhor João Francisco tem quatro filhos Porém, eles não têm uma boa condição financeira Pra trazer o pai de volta para a cidade de Mirante da Serra Uma das filhas está disposta a cuidar do pai Deixar a sua vida pra cuidar do seu pai Que tanto fez por eles quando ele estava bem de saúde Mas a situação é um pouco mais além do que nós imaginamos O senhor João Francisco, ele precisa de uma ambulância Pra que traga ele até Mirante da Serra Ou um avião E a família não tem condições Por isso, resolveram pedir ajuda da população de Mirante A população do estado de Rondônia Ou onde quer que essa mensagem, que essa reportagem vai chegar Então, se Deus tocou no seu coração Se Deus tocar aí no seu coração, na sua mente De ajudar essa família, de ajudar o senhor João Francisco A voltar pra casa, a ser cuidado pelos filhos Você pode estar ajudando via Pix Que é o 699-9313-8401 Em nome de Thaís Amancio da Silva Vamos ajudar, vamos colaborar Porque os filhos estão dispostos a cuidar do pai Quer ajudar? Vou repetir pra você 699-9313-8401 É a chave Pix Pra você estar ajudando Colaborando com essa família O Pix está em nome de Thaís Amancio da Silva Com imagens de Alex Chax É de Oliveira Para o jornalismo da FIC TV Com imagens de Alex Chax 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 Com imagens de Alex Chax